Antes de tudo família, agora o canal tem uma loja incrível onde você pode adquirir camisetas exclusivas como eu, o Corujinha Fugindo do Saring Head Temos aqui a versão Lock e Seus Amigos, onde tem eu, o Coruja, o Akira, a Purple e o Mika E agora também temos as pelúcias Temos aqui as pelúcias do Skibrid e Cameraman, galera Olha só que coisa linda, a pelúcia do TV Man Temos aqui a pelúcia também do Cameraman, do Speakerman e também do Titan Speakerman Eu confesso que pra mim a mais bonitinha é do Speakerman E se você quiser é só entrar no link aqui embaixo na descrição Entrar no site lojadoloc.com.br Vai tá aqui embaixo, aí clica por exemplo, ah eu quero isso aqui Aí ó, clica aqui no Speakerman e clica em adicionar carrinho Após isso clica em ver carrinho galera E aí você vai ser redirecionado pra essa página aqui E aí depois clica em finalizar compra Aí você coloca seus dados, cartão de crédito, dá pra pagar de várias maneiras Ó, temos aqui os endereços, você coloca o seu e-mail pra contato E aí você consegue colocar até um código aqui de desconto Que é LOC5 galera Que aí você consegue colocar 5% de desconto É muito bom véi, é desconto pra caramba O link vai tá aqui embaixo na descrição Pra você garantir já as suas pelúcias do Skibrid e Toilet Agora ó, bora pro vídeo Anteriormente meu amigo foi transformado em um TV Man E quando de repente diversos Skibrid e Toiletes mutantes invadiram a minha casa O que será que vai acontecer agora? Deixa o seu gostei e se inscreva no canal Tá legal Mica, você tá conseguindo desparafusar a televisão e ajudar nosso amigo, cara Você tá conseguindo? LOC, deixa eu trabalhar, cara Tô tentando o meu melhor, mas acho que não tá funcionando de jeito nenhum Tá, tá legal Mica, deixa eu respirar Bom, pelo que eu procurei na internet Os TV Man estão transformando as pessoas em... Nessas criaturas esquisitas E uma vez TV Man vai ficar pra sempre, cara Ferrou, a gente perdeu nosso amigo Não, 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 você tá inventando esse ditado popular aí Uma vez Flamengo sempre Flamengo aí Uma vez TV Man sempre TV Man nada Você tá inventando Não, eu procurei na internet, eu tô falando sério Mas olha só, você tentou com a furadeira, certo? Você tentou desparafusar Agora, eu tô pensando numa outra solução, Mica É, eu pensei aqui, ó LOC, eu tive uma ideia Ah, vai ter que ser assim desse jeito Não, calma aí, eu consigo puxar aqui, eu acho Eu acho que não funciona muito bem essa tua ideia de puxar não Ô, Mica, tá vendo isso aqui na minha mão? É uma serra elétrica Se por acaso eu tentar cortar ali Eu acho que talvez eu consiga, né? LOC, e se você vai cortar a cabeça, tipo, na altura do pescoço? É, não é? Aí a gente vai... Não, daí você vai arrancar a cabeça dele fora, cara A gente tem que tentar tirar esse trampolhão daqui Ai, mas como é que a gente vai fazer isso? Eu não tinha pensado nessa ideia, cara Qual é? Será que... Espera aí Será que tem uma cabeça dele por trás dessa cabeça TV? Ou será que foi trocada e a gente vai ter que achar a cabeça dele normal? Tem isso também Essa não É, eu tava me perguntando isso agora Será que trocaram a cabeça dele como se fosse, tipo, uma troca? Aí a cabeça dele tá guardada num jarrinho da TV Woman lá? Um jarr... Por que teoricamente num jarrinho? Aí seria meio esquisito, não é? Num jarrinho É, tipo uma cabeça pra conservar a cabeça Tá legal, então eu acho que a ideia da serra elétrica foi uma péssima ideia Porque realmente poderia facilmente ferir nosso amigo... A gente tem que arranjar uma ideia de como tirar essa TV do nosso amigão Pera aí, Mica Isso aqui... Tá escutando o alarme? Eu tô escutando, pera aí Isso é um alarme de invasão Eu coloquei meio que pra mostrar quando tivessem criaturas invadindo nossa casa Bom, Thor... Fica aí, Thor Tá legal, o Thor vai ficar aqui Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa lá em cima, Mica Vamos dar uma olhada no monitor Calma aí, deixa eu abrir É bom que a gente já tá com as armas, então tá tranquilo Ai, caraca, olha aqui Olha aqui, Mica Isso de agora? É, de agorinha Agorinha Foi uma imaginha agora É, olha ali Caraca, os esquibridis estão invadindo a minha casa Olha Ah, Enoque Pera aí Mas a gente não conhece aqueles ali Eles estão diferentes um pouco, olha só Totalmente diferentes Não são só um pouquinho, não Olha ali Tem um esquibridi que tem um braço saindo de dentro da boca E o outro que tem óculos Tem um outro esquibridi ali que tem uma serra Enquanto tem perninhas de aranha E tem outro esquibridi que parece ter rodinhas E um braço mecânico, sei lá Tipo o do Dr. Octopus ali, os bracinhos dele, olha lá Eu tinha pensado exatamente no Dr. Octopus Como é que você sabia disso? É porque ele é bem parecido com o Dr. Octopus, olha lá E aí tem um cara que gosta de Mario Kart aqui, ó Esse aqui, ó Gosta de Mario Kart, Mica Aí você tá te sacaneando Tá legal, Mica É o seguinte Bora subir e vamos enfrentar esses esquibridi de tolis Tomara que eles estão só lá fora, né Na parte de fora Beleza? Peraí, mas a gente O seu alarme, ele apita quando? Exatamente Tipo assim, se entrar algum bicho na casa ele apita ou lá fora ele já apita? Lá fora ele já apita, no jardim, na garagem Porque se apitasse, se apitasse só dentro de casa, então significa que tem aqui dentro Ah, mas teoricamente não tem como saber se eles estão fora ou dentro, porque o mesmo alarme de dentro é o mesmo alarme de fora É, seria uma bela mudança depois pra colocar ações diferentes Pra gente saber o que tem dentro e o que tem fora, né Boa ideia, Mica, boa ideia Tá legal, vamos subir, Mica Vamos enfrentar esses esquibridi malucos Caraca, agora só faltava essa Esquibridi serra Esquibridi aranha Esquibridi escorpião Esquibridi mutante Mica, cuidado Que que é isso? Meu Deus, ele tá na onde esse bicho? A garagem tá fechada, Mica Caraca, eles já estão dentro da nossa casa, Mica A gente tem que tomar o máximo de cuidado Boa Eu não tinha visto ele Peraí, as garagens... A garagem tá fechada Ai, por onde ele entrou, Mica? Peraí, você deixou alguma porta aberta, Mica? Eu já falei, cara Lembra de fechar as portas de aranhagem Tem alguma coisa aí fora? Você tá vendo alguma coisa, Mica? Tô vendo três deles Cadê? Deixa eu dar uma olhada Ai, droga E parece ser eu justamente que tava na câmera de segurança Olha ali O Esquibridi carrinho O Esquibridi kart E o Esquibridi... Eu vou chamar de parasita Porque tem um bicho saindo de dentro da boca dele Mas olha ali O Esquibridi que tem carrinho Ele não tem boca Eu acho que ele não deve saber cantar, né? Esquibridi... Vamos chamar ele de Esquibrid Mario Kart Não É, mais legal esse nome Ah, você não gostou, cara? É uma... Pô, é uma divertida Eu tô dizendo Esquibridi Octopus Que ele também tem carrinho Ah, tá, Octopus Ah, então... Só que ele não tem boca Ele não consegue fazer som Esquibridi Octopus Tá legal, mas por que que pareceu ser a musiquinha da Família Adams do nada? Não, a musiquinha da Família Adams é... É só duas batidinhas Meu Deus do céu, Mica Você é péssimo cantando Tá legal Ô, Mica Vamos dar uma olhada pra ver Ai, droga Tem outro ali Ai, tem um ali Nossa senhora Ele tá vindo, ele tá vindo Vai, 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 vai Atira nele, atira nele Vai Fica agachado Não levanta Boa, que o laser tá passando em cima Tá Não acerta em mim Ah, ah Ele tá vindo Ai, não tem por... Ai, Mica Desculpa, 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 desculpa Nossa, Mica Você é péssimo de mira Você fica atirando de longe, cara E você fica meio... Meio... Zoiudo Meio zonzo Foi mal, cara É que eu tô testando mesmo O Loki Ai, nossa casa foi imbatida, cara Ela tá infestada de Skimmer e Deez Tem mais um ali na frente Tem outro ali na direita Vai Não dá pra ver daqui Vou tirar a arma de pum nele Caraca Meu Deus do céu Nossa, tem outro ali Ah Ele tá vindo pra cima Ah Arma de pum Arma de pum, arma de pum Boa Loki Tem mais ali na frente Toma cuidado Eu vou infectar bastante pum ali Que se ele passar por ali Ele vai pegar pum Beleza? Não, amigo Não explode, não Deixa só as armadilhas assim, ó Se bem que some, né Depois de um tempo Ah, ele tava aqui o tempo inteiro Ele passou direto Meu Deus do céu Ele tá me atacando, Loki Vai, 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 vai Caraca, ele não caiu Na nossa armadilha de pum, velho Caraca Mata ele Ele é muito inteligente Ai Eu tô com medo de assentar você Caraca Você infectou minha cozinha Agora tá com cheiro de meu pum É, mas é seu pum É, seu pum Então, não tem problema A casa é sua Mas não é só por que, meu pum Mas olha aqui o que eu ia falar Loki, olha ali Que seria bom Porque também O que? Tem mais Ai, Mica Meu hambúrguer tava aqui Aquele hambúrguer que eu pedi A gente ia acontecer tudo Você infectou com pum agora, cara Como é que eu vou comer Hambúrguerzinho com pum? Cara Se fosse você Eu já teria até jogado fora Por quê? Porque eu já teria esfriado E aí Isso teria muito ruim pra comer Isso é sua tática pra você Querer que eu jogue fora Pra você pegar do lixo e comer Não Você já comeu batata fria, cara? Que nojo, cara Ela fica murcha É, batata fria é ruim Mas hambúrguer até que dá pra comer Dependendo É, o hambúrguer você pode esquentar Mas batata fria, cara Você esquenta e ela fica murcha E parece que você tá comendo Papelão, sei lá É, cara É, mas vai dizer que você Não ia querer comer Essas batatinhas com molhinho Tá fria? Ah, deve tá um pouquinho fria, né? Ah, então não Ah, não? É, sério, cara Eu prefiro jogar batata fria Frita fria Fora do que comer murcha Porque, pelo amor de Deus Eu como tudo, Mica Eu como fria, quente Eu sou um devorador de batata frita Já tomou milkshake do Mac lá? Ah, tomou milkshake tu? Não, como assim? É, que Você nunca tomou? Que eles botam canudinho de papelão, véi Daí o Comendo batata murcha É igual comer canudinho de papelão do Mac, véi Por que que vai? Ah, legal Que específico Tá Tava dando uma olhada Pra ver se tem mais esquibritas aqui Mas, pelo visto, não tem mais nenhum Será que tem algum que subiu pra parte de cima? Vai na frente A casa é sua, né? Calma Olá Tem um ali Tem um ali Tem um ali Caraca, eles invadiram toda a casa mesmo Ele tava ali jogando sinuquinha, Mica Ele tava jogando sinuquinha Atira nele Tá, calma aí Eu tô ali no seu Ai, meu Deus do céu Ele tá pertinho de mim Meu Deus do céu Ah, que tem um no seu quarto Ai, droga Não atira Pum no meu quarto Não atira Pum no meu quarto Mica, ouviu? Eu não tô atirando, cara E tem um no seu banheiro também Ah, no meu banheiro? Até que combina, né? Porque ele é um esquibriti, né? É uma criatura privada Até que funciona Cheguei Tá legal Só tinha um aqui mesmo Então deixa eu dar uma olhada aqui na minha parte da sala de musculação Na minha academia Não tenho mais nenhum aqui Uh, que susto Caraca Oh, Mica Você atraiu um aqui, cara Ai, eu não tinha visto ele Tava no cantinho Vai, atira nele Boa Boa, a gente tá conseguindo matar de boa Porque esses são os esquibriti normais O problema Que lá fora Tem uns esquibriti esquisitos Tem algum aí? Não, ali não Mas, ah, eles Ah, o Loki Eu tô vendo um aqui novo Diferente Que carninha esquiseta Parece que alguém fez churrasco na minha Vem aqui e dá uma olhada Mica Por que tem carne em cima da minha mesa E eu não tô lembrando de ter feito churrasco? Você por acaso tá andando fazendo churrasco na minha casa? Isso aí é de ontem e eu esqueci Tá, foi mal Ô, Mica Você não pode entrar na minha casa e ficar fazendo churrasco Peraí, você chamou alguém? Eu chamei o Coruja Você tava fora de casa e a gente comeu churrasco junto Mas é minha casa, cara Você faz na sua casa Quando você quiser fazer churrasco Ó, a minha casa não tem churrasqueira E a do Coruja A churrasqueira tava toda suja Toda cheia de cavão Tava uma coisa Fute Uma... Como que fala? Como tá fedendo muito? Caatinga Caatinga, é Pode ser caatinga É uma caatinga Aquela churrasqueira Daí a gente falou A gente tá morrendo de fome Não tem churrasqueira na minha casa E a do Coruja tá infestada Vamos fazer nada do Loki Aproveitar que ele não tá em casa É, e nem separar uma carninha pro seu amigo Você fez isso, né? Usou minha churrasqueira E não me deu uma carninha É um espetinho de vazio É o maior gostoso, cara Mas já tá todo... A gente esqueceu aí Foi mal É que a gente fez tanto Que sobrou Tá legal Eu já entendi que você gosta De fazer churrasco na minha casa E não me chamar Mas olha só, amigo Ali fora tem uns esquibridia Além daqueles que a gente tinha visto Tem um diferentasso ali, ó Parece ser várias cabeças Dentro daquele A gente meio que já viu Essa criatura Só que... É Eu acho que deve ter mais de uma variante, então Dessas doidonas Não é só um Eu pensei que fosse só um Eu acho que eles podem se recriar Se procurar É, produzir? Igual acontece com os esquives de toalete normais, né? Porque a gente é do marido... Ai, que susto! Que susto! Meu Deus! Me assustou! Vai, atira nele Atira nele Aproveita que ele tá parado Meu Deus, meu coração agora tá mil, cara Você me deu mais Eu também Ele tava aqui paradinho Ai, Loki, ele tava aqui, ó Paradinho É, mesmo assim você me deu um baita de um susto, Mika Qual é, cara? Pera aí O Skiver G tava jogando Totó? Só faltava essa agora, né? Eu não sei, mas é que ele tava aqui no canto, ó E daí... Tá legal Eu tomei um susto Tem mais um aqui! Calma! Ai! Pera aí, agora tá a infestação de Skibit É, tem um montão Os dois mais Pera aí, você falou que ainda tinha um no meu quarto ainda, né? Será que ele ainda tá lá? Tô recarregando, calma Eu não sei, ele deve ter saído Toma cuidado Deixa eu entrar primeiro Pera aí, deixa eu entrar primeiro Tá, eu vou dar uma olhada Calma Vai do banheiro, ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ah, malta Ele tá ali Vai, 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 vai Atira, atira, atira nele Meu Deus do céu, Mika É muito Skibit, cara Que doideira É verdade Eu acho que foi uma péssima ideia A gente ter matado a TV O Amon Porque eu acho que era ela que tava Por que você tá tirando arma de Pum na parede Sem ter Skibit? Eu tô recarregando aqui Só pra ajustar a arma Eu acho que você tá gastando o Pum na minha casa É, não é pra infestar o seu quarto com cheio de Pum, não Não era isso que eu pensei Mika, sai fora Sai fora Tu tá incomodando muito a minha casa Pelo amor de Deus Mas, oloque, tem mais um aqui, ó Tem mais um aí dentro? É, só que ele não sai Ele não consegue sair Ele só entrou e não conseguiu mais sair Ah, ele tá logo na privada Olha que coisa, né? Skibit, toilet na privada Tá legal, deixa eu tirar ele daqui Mas, mas você tava falando que a gente não deveria ter acabado com a TV O Amon? É, então Eu acho que talvez a TV O Amon não seja tão mal Ela fez a cirurgia lá no nosso amigo Coruja E transformou ele em TV Men, certo? Só que eu acho que ela deve ter feito isso pra salvar a humanidade no geral Porque eles tão precisando ter cada vez mais TV Men Cada vez mais Camera Men Pra lutar contra a invasão dos Kibridis Porque são eles que querem dominar a raça humana Mas eles são meio burros, né? Porque, tipo, tem a gente Os caçadores de monstros Então eles não precisam de mais TV Men O Coruja... Peraí, você tá querendo ser transformado em um TV Men? Não Pega, já imaginou você ser transformado no TV O Amon? Ô, burrão Eu tô falando que não precisa transformar a gente em TV Já que a gente já é muito forte Imagina você sendo uma TV O Amon? Nem pense nisso Ai, seria bem legal Não Ô, eu fiquei sabendo que tem uns cameramen gigantes Poderia ser facilmente esses Porque eu sou fortão e bonito, né? E eu tá com poderes longos Poderes à distância Não? Forcei demais? É, acho que eu forcei demais Tá legal É, acho que a gente tinha que acabar com as criaturas Ao invés de falar da sua super força aí Vamos enfrentar então logo aqueles Kibridis ali A única super força que você tem é pra peidar Mica, eu tenho uma ideia Peraí, vocês estão falando do peidar? Não entendi Nada, nada, nada Continua aí falando da sua ideia Falar do nada mesmo Bom, vamos utilizar a porta de trás E vamos tentar dar a volta Na casa do nosso amigo Akira E aí por lá a gente consegue Meio que pegar os Kibridis na rua A gente vai ter bastante espaço Até eles virem pra cima da gente Ei, essa ideia fui eu que tive Na casa do Coruja Mas eu deixo você ter Cara, vocês tem que ligar suas casas Botar um portãozinho aqui É, porque a gente não consegue passar Conseguiu? É, dá pra pular o muro Ah, tá legal Eu acho que ele não vai se incomodar Peraí, como que será que ele tá? Porque o Coruja virou o TV Man E ele? Ah, mano Não sei Talvez o Akira nem esteja em casa Ah, o que foi? Akira! Tá aberta a porta, né, cara? Akira! Ah, ele tá ali Akira! Ah, ele tem uma porta aberta aqui, Loki Nossa, mas tem várias portas abertas Essa casa dele parece um estrupício Olha aqui Não dá pra entender nada Não dá pra entender nada Peraí, tá aberto pra rua? Ah, e será que os Kibridis apareceram? Cadê? Ah, Akira! Ele tá ali! Mika, o que aconteceu com ele? Eu não faço ideia Ah, e talvez os Kibridis tenham atacado ele Ele tá desmaiado, Loki Olha só os olhinhos dele Aham, pelo menos ele tá respirando Bom, pelo menos É o bracinho dele mexendo Menos mal, menos mal Tá legal Akira, a gente vai salvar você Relaxa, amigo Eu gostaria que você falasse assim pra mim também Ué, mas se você tivesse desmaiado Você não escutaria eu falar isso pra você, então Mas você falaria isso Isso eu já falei Eu acho que você nunca falou Eu acho que eu já falei Sério? Você já falou desse jeito que você falou pra ele Porque eu vi a emoção do jeito que você tava falando Parecer amor Eu não tô gostando nada disso, Mika É, não gostei Fiquei com ciúmes Eu confesso Tá legal Eu vou fazer pra você, então Eu vou te salvar também, amigo É, mas pensando bem Pra você falar isso Eu tenho que estar numa situação Meio ruim, né Então eu acho que eu nunca vou estar Porque eu sou muito bom, né É, é que eu sempre te salvo antes de você chegar nessas situações Cala a boca, tu não me salva nada Eu que me salvo sozinho Tá legal, olha a ideia Tá vendo ali? Eles estão tudo Casa do Akira Ele não precisa botar isso Uma plaquinha feia O que? Ah, é verdade Desculpa, eu te esqueci Tá É de comemoração Que comemoração? Tem um monte de esquiviri de na minha casa Olha só Tem ali, ó O esquiviri de balhaceio O esquiviri de parasita O esquiviri de carro do Fórmula 1 O esquiviri de braço 2 O esquiviri de hidra Então vamos fazer o seguinte Vamos atrair um por um Porque se a gente atrair todos de uma vez Azedou a Marmitex Tá, primeiro aquele ali Exatamente E não me atira Pelo amor de Deus Fica do meu lado Não atrás de mim Primeiro aquele aí, né? 3, 2, 1, vai Não, Mica! Ah, sério? Caraca, ainda bem que eu matei aquele ali O do bracinho era muito fraco Mas não era isso que eu falei Eu falei pra atirar no mesmo Ah, no mesmo É Qual que você quer acertar? Hum, a gente tem que chegar mais perto, eu acho Ah, Mica, eu acho que uma péssima Ah, acertei os dois sem querer Mas pera, eles não estão vindo Mica, você por acaso tá ouvindo o plano? Ou eu só tô falando e você tá nem aí? Eu falei o seguinte, mano A ideia não é ficar se aproximando dele Porque se você se aproximar dele O que vai acontecer? Eles vão te atacar, burrão Ô, Loki, mas você já tá fazendo isso, cara! Ai, droga, que droga Eu me aproximo demais, corre! Ai, meu Deus do céu Você foi botando o seu plano Indo pra trás, se aproximando Meu Deus do céu, Mica Olha só, ele tem um braço saindo da boca É um esquibre de careca com o braço saindo da boca Traz eles pra cá, Loki Não se aproxima deles É, ele tá usando uma garrinha, cara Ele tá usando uma barrinha Uma garrinha, querendo me pegar Ô, Mica Esse esquibre de carro aqui Eu acho que, sei lá Ai, Mica, tem uma dor de você Tem uma dor de você Eu acho que ele tem um canhão Ai, que isso? Pera aí, é uma câmera? Eu não sei o que é Um escapamento Matei, consegui matar Vai Boa Esse aí tem uma câmera na cabeça, Mica Parece que ele deve ter enfrentado o Cameramans E tem, sei lá Talvez ele tenha matado o Cameramans E tenha colocado na cabeça dele É, ele botou de troféu, né? É, tipo isso Sai daí, sai daí Eu vou fazer uma trilha de pum Pra ele pisar Eu acho que não tá funcionando muito não Porque eles gostam de pum Eles são esquibre de Ah, então eles não ligam Se eles passam por cima do pum Claro que não A cabeça deles tá vindo dentro da privada Como é que eles vão ligar pro pum, Mica? Pelo amor de Deus É só um pouquinho Só falta um agora É, e pelo menos eu acho que é o mais forte Os quebre de cheio de cabeça De dentro da privada Errou, azedou tudo E aí, você tá pronto? Tô pronto Tá legal Pode ir Você vai pra onde? Vou pro restaurante Eu acho que eu tô com fome Depois a gente come Mica, a gente tem que matar aquele esquibre de lá E depois temos que pensar o que fazer Ah, então quer dizer que você não dá conta Quer dizer que você não dá conta sozinho Quem disse que eu não dou conta sozinho? Eu Ah, então fica vendo aí Eu vou dar conta sozinho naquele ali Pode ir embora Quer saber? Nunca mais volte aqui, Mica Nunca mais! Ah Loki, não Amigão Eu vou te salvar, amigão Eu sei que você não é capaz de lidar com isso sozinho Então eu vou te ajudar Mica, você que não é capaz de ir sozinho Calma aí Tô ainda atrás de você Meu Deus do céu Acaba com ele Olha só esse esquibre de aranha Ele é muito esquisito, cara Tem várias cabeças saindo de dentro da privada Vai, atira nele Vai, atira nele Ai, mano, o Cleber Tá vindo pra cima de mim Ele quer me demorar, amiguinha Ele quer usar minha barriguinha de comida Não, vai usar não Eu vou te salvar, Loki Corre, atira nele Meu Deus do céu Ai Droga Vai, 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 vai Atira, atira, atira Não para, não para, não para Vai Agora Atira nele Ah, enfim Vai Tá legal, tá legal Caraca, esse bicho é um dos mais fortes, Mica Matamos Tá boa Caraca, você explodiu com o pum ali Nossa, deve estar com cheiro de... Nossa, que cheiro horrível O pum impregnou em você Não, mas o pum é seu Você não gosta do cheiro do próprio pum? Sai de perto Não, Mica Sai Sai, Mica Você tá com cheiro de pum Não, não Eu não tô O pum é seu, ainda por si Você não gosta do cheiro do próprio pum, não? Não, depois de ficar um tempo assim Ele fica fora da validade Tá legal, amiguinha Agora vamos fazer o seguinte A gente precisa arranjar um jeito de como Sei lá Meio que Transformar o coruja de volta A um humano normal Ou Meio que acordar ele Como ele é uma televisão Eu tava pensando em a gente Tentar ligar ele na tomada E clicar no botão power Que aí ele vai ligar, né? Mas e se você der um curto-circuito nele? Aí ferrou Perfume Perfume Ah Você tá indo pra onde, Mica? O que você tá fazendo? Achei um perfuminho aqui no seu quarto Passei já Ah Mas primeiro eu vou deitar na sua cama Deitar na minha cama? Você tá maluco? Você tá com cheiro de pum, Mica? Quero ver você me pegar Vou trancar a porta Eu vou te pegar, Mica Corre Corre Eu vou te pegar, Mica Eu vou te pegar... Obrigado.